Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Wenceslau e um plano terrível que aconteceu na vida dele, mas antes façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro -te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Wenceslau nasceu na República Tcheca em 907. O seu pai, o rei Vratzlau da Boêmia, era um homem católico e muito piedoso, enquanto a sua mãe, Dralmira, era pagã e radicalmente anticristã. Além de São Wenceslau, que foi educado na piedade e nas virtudes por sua avó paterna, Ludmila, que era muito religiosa, o casal teve ainda outro filho, Boleslau, que recebeu sua formação da mãe e que tinha um caráter muito parecido com o dela, violento e de ambição desmedida. Quando o rei estava perto da morte, sabendo como seu filho Wenceslau era reto, deixou-lhe o trono como herança, o que muito enfureceu Dralmira. Esta, por sua vez, tomou o poder, retirou-o do catolicismo como religião oficial do reino e deu início a uma perseguição aos cristãos. Tudo isso a tornou profundamente impopular entre o povo, que a depois colocando São Wenceslau como rei em 925. Novamente, o catolicismo foi reconhecido como a religião oficial, o que muito agradou a Ludmila e enfureceu Dralmira, que mandou que matassem sua sogra estrangulada com o próprio véu enquanto rezava, para que ela e Boleslau tivessem o poder e estavam dispostos a tudo, inclusive a tirar a vida do próprio filho. Enquanto isso, o rei se mostrava um verdadeiro pai do seu povo e um exemplo a ser seguido, cuidando pessoalmente e com muita bondade dos pobres e doentes, dando-lhes não somente o conforto material, mas particularmente ajudando suas almas através das palavras de fé em nosso Senhor e de esperança. Ele se tornou ainda mais querido pelo povo quando, para evitar uma guerra e mortes, decidiu duelar com o duque Hadslau, que era um opositor ferrenho do seu reinado cristão. No duelo, quando Hadslau, que era muito experiente, ia ferir mortalmente o rei com a lança, dois anjos lhe apareceram, mandando que não fizesse isso. Naquele momento, o duque caiu do cavalo e se converteu, pedindo perdão a São Wenceslau e sendo fiel a ele. Além disso, o santo construiu igrejas e trouxe de volta os sacerdotes que haviam sido exilados, abrindo as fronteiras também aos missionários católicos da Suábia e da Baviéria, governando com brandura e trabalhando pela salvação do seu povo. Quando um dos filhos de Boleslau foi batizado, no dia 28 de setembro de 929, fizeram um banquete e convidaram o rei Wenceslau, que, foi pensando em uma reconciliação da família, se retirou à capela para rezar e agradecer. Sua mãe indicou a Boleslau que essa era a hora oportuna para executar o seu plano maligno. E assim, São Wenceslau foi apunhalado pelas costas pelo próprio irmão diante do altar do Senhor. Antes de cair morto, o santo disse, se unindo a Jesus, a quem muito amou com toda a sua vida. Em tuas mãos, ó Senhor, eu entrego o meu espírito. Que São Wenceslau interceda por nós para que trabalhemos com ardor pela nossa salvação e da nossa família, procurando ver em cada pessoa o Cristo que quer ser amado e servido. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e, por intercessão, de São Wenceslau, não se esqueça, hein? Persevera! E aí E aí E aí Amém.